Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês e olha só acabou de sair informação oficial do governo agora é oficial agora é lei auxílio Brasil que mudou governo acaba de publicar as mudanças no benefício você vai saber tudo isso aqui e muito mais por isso eu peço que você deixe aquele joinha se for novo por aqui se inscreva no canal ative o sininho de notificação que eu garanto pra você que vai valer muito muito a pena então sem mais enrolações vamos ao vídeo de hoje tá aqui acabou de sair estou gravando esse vídeo dia 19 de maio matéria publicada agora pelo senado e que diz o seguinte aprovado pelo senado auxílio Brasil permanente e já é lei então olha só muita gente já sabia disso mas agora algumas coisas vão mudar e eu vou mostrar aqui pra vocês o que diz o texto oficial do governo publicado no site do senado o presidente Jair Bolsonaro sancionou então sancionou já não tem mais como voltar atrás tá então aprovou no deputados senadores e agora aprovou sancionou o governo Jair Bolsonaro então não tem mais volta virou lei qual lei a lei 14.342 de 2022 e que garante de forma permanente o valor mínimo de 400 reais para as famílias beneficiárias do auxílio brasil mexeram no seu auxílio brasil o que você vai lembrar anote aí dessa lei aqui ó lei 13 mil 14.342 lei 14.342 de 2022 certo dando continuidade aqui o texto da MP 1076 de 2021 foi aprovado pelo plenário do senado no último dia 4 com relatoria do senador Roberto Rocha do PTB foi sancionado na íntegra e publicado no diário oficial desta quinta-feira inicialmente a proposta do governo federal previa que o piso seria pago somente até dezembro deste ano mas o teto sancionado institui o benefício extraordinário uma complementação de caráter permanente ou seja 400 reais para sempre ou até que alguém venha e mexa nesse valor sem ele o chamado ticket médio do auxílio brasil sucessor do bolsa família seria de 224 reais apenas base de cálculo olha só o valor do benefício extraordinário será calculado a partir da soma dos benefícios financeiros do auxílio brasil para as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza já venho falando isso aqui faz tempo pessoal e agora saiu oficialmente e são eles o benefício primeira infância no valor de 130 reais para as famílias com crianças de até 3 anos incompletos texto oficial do governo tá benefício composição familiar que é no valor de 65 reais para as famílias com gestantes lactantes ou pessoas entre 3 e 21 anos incompletos o valor é pago uma vez para cada membro da família que se enquadre nessas situações benefício de superação da extrema pobreza para as famílias cuja renda familiar per capita mensal mesmo somado os benefícios anteriores seja igual ou inferior ao valor da linha da extrema pobreza esse caso aqui como está garantido 400 para todos não vai ter problema não vai ter muito uso esse benefício mas temos também o benefício compensatório de transição que é concedido às famílias beneficiárias do bolsa família que tiverem redução no valor financeiro total dos benefícios recebidos em decorrência do enquadramento na nova estrutura de benefícios então quem recebia mais de 400 reais no bolsa família no bolsa família mesmo e agora está recebendo 400 no auxílio brasil recebe um complemento para não receber menos do que recebia antes empréstimo consignado está todo mundo atrás disso né olha só o que o governo disse aqui de acordo com o artigo segundo do texto sancionado o benefício extraordinário passa a fazer parte do conjunto de benefícios que compõe o programa auxílio brasil e isso permitirá aumentar o valor do crédito consignado que o beneficiário pode obter dando como garantia os valores a receber como previsto na medida provisória 1106 editado em março e atualmente em tramitação no congresso então já previu aqui e já deu para ver que ainda não está liberado liberado tá liberação está dependendo agora é agora que o governo sancionou ela deve sair sem problema nenhum e você vai poder pegar aí pelo menos 160 reais de parcela para poder comprometer do seu salário e conseguir um empréstimo em cima do auxílio brasil tome muito cuidado na hora de pegar empréstimo pessoal veja se realmente você está precisando se é para pagar alguma dívida que está alguma dívida que está maior com juros menores então faça com parcimônia faça com juízo para que isso não vire uma bola de neve afinal todas essas medidas que estão sendo feitas para favorecer banco também tá sobre o seguro defeso o artigo 6º da nova lei cria um mecanismo de ressarcimento aos cofres públicos de valores pagos indevidamente a pescadores artesanais que tenham acumulado nos últimos meses dois benefícios o auxílio brasil e ao seguro defeso esse mesmo mecanismo limita 30% o desconto mensal do benefício até o ressarcimento integral do que foi recebido a mais atualmente o ministério da cidadania pode descontar a totalidade do benefício mensal o que tem gerado dificuldades financeiras para algumas famílias de pescadores e segundo seguro defeso é um benefício concedido durante o período de restrições de pesca o calendário desse mês está da seguinte forma tá pessoal final do NIS 1 começou a receber dia 18 final do NIS 2 19 final do NIS 3 20 de maio final do NIS 4 23 de maio final do NIS 5 24 de maio final do NIS 6 25 de maio final do NIS 7 26 de maio final do NIS 8 27 de maio final do NIS 9 30 de maio final do NIS 0 31 de maio dando continuidade aqui as perguntas todos vão receber 400 no mínimo no mínimo 400 para mais quem tiver os benefícios complementares por exemplo quem tiver trabalhando aí comprovou vai receber 200 reais a mais para baixo não tem tá para trás nem para pegar impulso então 400 no mínimo para todo mundo se tiver aparecendo essa mensagem aqui para você benefício bloqueado benefício bloqueado para crédito do benefício em sua conta olha só que frase mais sem sentido que o governo colocou aqui que está tirando o cabelo das cabeças das pessoas preocupadas essa frase aqui não quer dizer nada pessoal essa frase quer dizer o seguinte não chegou o seu dia de receber ainda tá hoje a gente está no dia 19 se você vai receber aí no dia 30 por exemplo essa mensagem vai ficar aqui até dia 30 que ela quer dizer o seguinte olha seu dinheiro está aqui bloqueado e vai ser só liberado no dia do seu recebimento efetivo ou seja o dia que está no calendário para você receber nada mais é do que isso deu para compreender pois é então é isso não fique preocupado agora se já chegou só a data de receber se ia receber ontem hoje não caiu aí você tem que procurar o cadíunico verifique aí procure o crás da sua cidade verifique o cadíunico para saber se aconteceu algum problema se suspendeu por algum motivo atualize o seu cadíunico com as informações corretas faça o recadastramento verifique se ele não está vencido há mais de dois anos se alguém casou saiu da família nasceu tudo isso que eu garanto para você que você vai conseguir restabelecer o seu benefício normalmente se não tiver nada de errado então a informação era essa hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo se ainda ficou com dúvida pode deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito no canal não é inscrito ainda inscreva-se agora ative o sininho de notificação que a gente vai te ajudar tá bom muito obrigado pela audiência um forte abraço e até o próximo INSS passo a passo e aí